Ritmo de proibidão, ritmo de ladrão, é disso que elas gostam, elas se amarram Aê o Serpinha, manda pra ela menor, aquele pico O Serpinha tá tocada e não quer nem saber de nada O Serpinha tá tocada e não quer nem saber Toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada, ela tinha caçafada Toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada, ela tinha caçafada Toma toma, toma toma, toma, toma de graça Toma, 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 toma de graça Toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada, ela tinha caçafada Aí, pra continuar a putaria do jeito certo! Do jeito que tem que ser! O GD Serpinha é cria de ladrão O GD Serpinha é cria de ladrão Vai, 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 vai Arrasta a buceta na pista, vai, arrasta a buceta na chana Vai, 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 pra Ritmo de proibidão, ritmo de ladrão É disso que elas gostam Ritmo de ladrão, ritmo de bandido Ritmo de ladrão, ritmo de bandido Ela gosta muito sarra no pau dos amigos Vai, ritmo de ladrão, ritmo de bandido Ela gosta muito do sarra no pau dos amigos Ela gosta muito do sarra no pau dos amigos Os amigos é forte, tá fortão no pane Cheio de uísque à vontade, cheio de piranha Cheio de uísque à vontade, cheio de piranha É por isso que essa vida nós nunca abandona É por isso que essa vida nós nunca abandona É isso que acontece no baile de comunidade, não tem jeito Só bandido com o dedo pro alto E acendendo o baseado, sinalizando que o baile começou A putaria tá presente E o nome dela é DJ Sepinha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau Tchau Tchau